Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu saio aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Fluminense, Atlético-Umaniense, valida aí pela Copa do Brasil. Uma rodada eliminatória, esse é o primeiro jogo, ainda terá o segundo, onde resolveremos fora de casa. Estou bem ansioso pra partida, mais uma decisão. Jogo sem público, né rapaziada? Mas como eu pude ver aqui no aplicativo OneFootball, a Bundesliga voltará a ter público de até 20% da capacidade do estádio. Nessa terça-feira, os governos dos estados alemães chegaram em um acordo que autoriza o retorno do público em jogos da Bundesliga. Uma parada interessante, né? Vocês acham que funcionaria no Brasil também, não só lá no campeonato alemão? Vocês podem estar deixando aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E vocês vão se perguntar agora, né? Por que eu estou falando do campeonato alemão completamente aleatório num vídeo entre Fluminense e Atlético-Umaniense? Rapaziada, aguarde. Vem novidades por aí no aplicativo OneFootball. Eu, se fosse você, já clicava no primeiro link agora e já baixava, porque vem coisa boa por aí, meu parceiro. Não posso falar mais nada além disso no momento, mas fiquem ligados que em breve terá uma atualização muito boa. Vou aproveitar esse início de vídeo aqui pra mandar um salve pra rapaziada que acertou o placar do último jogo. São eles... Se você quer ganhar um salve também no próximo vídeo, já comenta aí embaixo o seu palpite pra partida de hoje. Se você estiver acertando o placar entre Fluminense e Atlético-Umaniense pela Copa do Brasil, eu vou estar falando o seu nome aí numa próxima oportunidade. Enfim, rapaziada, o jogo será hoje, 9h30 da noite, no estádio aí do Maracanã. Vamos estar resolvendo esses primeiros 90 minutos dentro de casa. Eu espero que o Fluminense dessa vez saia com resultado positivo. A gente sabe que é a última vez que nós enfrentamos eles. A gente acabou complicando um jogo que parecia ser muito fácil. Logo no início já estava 1x0 pra nós, porém com uma expulsão do Hudson. Tudo começou a desandar dentro de campo e aí no segundo tempo o time muito recuado, tomando bastante pressão, acabou sofrendo gol e terminou empatado pelo Brasileirão. Eu espero que dessa vez seja diferente, que a gente não fique com menos um dentro de campo, não tenha tanta dificuldade quanto nesse dia. A gente tem que partir pra cima, mas ao mesmo tempo tem que tomar muita cautela nesse sentido de estar levando gol. A gente levando gol hoje já deixa os caras com resultado positivo pra resolver dentro de casa. A gente sabe que isso é um tanto quanto complicado. A gente não pode se reivindicar do ataque, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que estar marcando algum gol. Eu acho muito importante que a gente já coloque uma bola pra dentro nessa primeira etapa, nesses primeiros 90 minutos. A gente tem mais uma vez mudança nesse time titular, isso devido a inscrições, isso devido a problemas que tiveram aí no último jogo. Digão, por exemplo, vinha sendo titular no lugar do Nino, assumiu a posição depois de algumas falhas individuais do jogador. Mas aí, logo no primeiro tempo, contra o Corinthians, sentiu a coxa, acabou sendo substituído. O próprio Nino, de novo, falha no segundo tempo e a gente sofre o gol do Corinthians, sendo a maior culpa dele. Então, assim, rapaziada, hoje não teremos como ter o Digão, ele ainda não se recuperou dessa lesão. Será o Nino, mas vamos confiar. Espero que hoje seja diferente, que mesmo que ele esteja numa fase não tão boa assim, ele faça uma boa partida de fato. A gente sabe que ele é um bom jogador, ano passado foi muito regular, esse ano também vinha sendo. É um momento, futebol tem essas coisas de momento, de fase, então a gente sabe que a qualquer momento isso pode passar e eu espero que ela passe hoje, que hoje o Nino seja o melhor em campo, que amasse bastante aí na nossa zaga, que represente e não fale mais uma vez. Outro jogador que vem nessa baixa, que provavelmente estará no time titular hoje, é o Marcos Paulo. Na última, também não apresentou um bom futebol, mesmo entrando de titular, mas a gente viu que no banco não tem outras opções no momento para estar suprindo essa necessidade, cara. Quando o Felipe Cardoso foi acionado, realmente as coisas pioraram. Se já estava bom que o Marcos Paulo ficou pior ainda com o Felipe Cardoso e sabendo que a gente está sem Ivanilson, porque foi vendido, e o Fred no momento está isolado por conta da Covid-19, rapaziada, só sobra o Marcos Paulo, então não tem muito o que fazer, a não ser torcer para que o moleque saia dessa má fase e consiga colocar uma bola para dentro também. Cara, eu acho que esse gol seria muito importante para o Marcos Paulo, enfim. Conseguir sair dessa zica, são mais de 15 partidas sem marcar, para um atacante isso é muito tempo, então realmente fica uma pressão psicológica, fica uma parada em cima dele. Quando ele fizer o gol, tenho certeza que muito peso vai sair das costas, então vamos com fé, mais um jogador que a gente vai estar torcendo aí para melhorar as coisas. E outro, mais um, é o Egídio, né rapaziada, que não teve boas atuações no Fluminense, muita gente insatisfeita, inclusive eu, realmente está muito complicado assistir ele jogar aí na lateral esquerda, erra mais do que acerta, e por conta do Danilo Barcelos ter jogado Copa do Brasil pelo Botafogo mais de 4 partidas, ele não pode estar atuando no Fluminense nesse campeonato. Então a gente só tem Egídio, a gente sabe que o Ourinho, que seria o reserva, está fora dos planos do clube, a única maneira seria improvisar algum jogador ali, e eu acho, ou tenho quase certeza, que o Udair não faria isso para a partida de hoje. Sendo assim, rapaziada, teremos Muriel no gol aí, Caligari na direita, Nino e Lucas Claro na zaga, Egídio na esquerda, no meio campo teremos Doge, Nenê e Hudson, que foi o jogador que entrou no jogo contra o Corinthians, de titular capitão, no ataque teremos Wellington Silva, Marcos Paulo e Michel Araújo. É claro que isso pode acabar mudando, dependendo da estratégia do Udair, a provável escalação nem sempre está completamente certa, mas ao que tudo indica, será isso aí, rapaziada. Enfim, vocês estão confiantes para a partida de hoje? Eu confesso que apesar dos apesares, eu estou sim confiante, eu acredito na vitória do nosso fusão, eu acho que a gente sai com resultado positivo, eu acho que a gente marca gol essa partida. O Atlético-Guaniense vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, mas nas últimas duas partidas acabou vencendo, tanto o Vasco por 2x1 fora de casa, quanto o Bahia por 1x0 fora de casa. Porém, nessas duas partidas aí, o Vasco teve expulso, o Bahia teve expulso, e nas últimas duas, antes até do Bahia e do Vasco, eles enfrentaram o Grêmio empatando, o Grêmio teve um expulso, e empataram com a gente, a gente tendo um expulso. Eu não sei o que está acontecendo com o Atlético-Guaniense, está sempre conseguindo arrumar um cartão vermelho para algum jogador adversário, com isso facilita um pouco ali, no momento, para eles conseguirem arrancar o empate, conseguirem arrancar a vitória. Vem melhorando no Campeonato Brasileiro, mas não é por isso que a gente vai ficar com o pé atrás, e não vai acreditar na vitória do nosso funderense. Também vencemos a última partida, contra uma equipe qualificada, que é o Corinthians, está passando por um momento difícil, porém, rapaziada, é o Corinthians, nós vencemos bem, e é isso que importa. Aproveitar o final do vídeo, para dar mais um aviso para vocês, está rolando mais um sorteio, no meu perfil lá no Instagram, é esse que está aparecendo na tela, está também aí na descrição, o link que vai direto para o sorteio, eu estou sorteando aí um PES 2021, isso mesmo, o jogo do Pro Evolution Soccer, que agora a gente chama de PES, né rapaziada, é o mais novo lançamento, tanto para a plataforma Xbox One, e tanto para o Playstation 4, então se você quiser participar, é 100% gratuito, muito fácil de estar concorrendo, vou deixar o link aí embaixo, é só clicar, não se esqueça de comentar aí embaixo, o seu palpite para a partida de hoje, não sai daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito, e é nóis rapaziada, a gente se vê na próxima, tamo junto, ainda hoje à noite, terá uma live da gente conversando, sobre o resultado da partida, sobre tudo que rolou, e é isso rapaziada, que o Fluminense saia com o resultado positivo hoje, e que a gente volte aqui, alegre, essa noite, para estar comentando sobre a partida, não é mesmo? É nóis!